E aí galera, estamos descendo, os Alpes aqui agora, olha que bonito, vai só um pedacinho aqui porque eu já fiz subindo, deixa só uns 3 minutinhos aqui para vocês verem, como está bonito aqui, está levando forte já, pode ver os flocos de neve aí caindo, está bastante forte, vai ficar bem alto essa neve, já está alta, vai ficar muito mais. Aqui é os primeiros, né, neve, agora eu vou começar a abrir as pistas de esquisso, quanto mais neve, melhor, o freio do carro que já está dando umas tribuladas aí, porque o aparato tem que meio que deu uma congeladinha, mas eu estou sendo o primeiro aqui para não derrapar e não deslizar, está muito chique, bonito, muita neve, Olha que legal, deixa eu olhar assim, uma cidade, a pista tem muito escorregadio, tem que descer realmente em primeira, segunda marcha no máximo, porque se ele perder a aderência, se ele perder a aderência, ele precisa mesmo, Então devagarinho você tem domínio do carro, se você tiver muito rápido, você vai, vai virar passageiro, apesar de estar muito bonito, muito, nevando bastante. E André, como é que desce a serra aí? Descendo, devagarinho, devagarinho, tem carro que usa corrente também, André? Tem carro que usa corrente aqui né, para subir, olha que bacana, chique bacanizado hein, olha só, já virou uma, a gente praticamente está andando em cima da neve, porque o asfalto já cobriu toda a neve, A neve já cobriu todo o asfalto, e a gente está bem, bem em cima da pista, daqui a pouco descendo um pouco mais ali, acho que já vai diminuir um pouco, e aí vai dar um pouco mais de aderência, mas a princípio está bem, bem forte. São 19 curvas, se não me engano, parece, tem fechada, a neve está bem forte, como vocês estão vendo aí, aqui, saída da estação do Ski, o André está falando. Muito legal, muito bonito, nossa, aqui já diminuiu um pouco a neve no asfalto, mas ainda está bem liso, olha, esses floquinhos aí, é super fatal, olha essa parte que eu achei muito linda. Valeu galera, um abraço para vocês, eu já fiz o vídeo subindo, não vou fazer o vídeo descendo, que é só o inverso, mas está muito bonito aí, lugar maravilhoso, espetacular, algo suíço, a gente já subiu lá, fez um lanche, fiz um brinco, brincamos bastante na neve, ficou muito bacana. Um abraço para todo mundo aí, um bom final de semana, fui!